Pra você que é filho de herdeiro, pra você que é herdeiro e pra você que é pai de herdeiro, que de repente quer comprar uma oportunidade pro seu tesourinho. Galera, aqui ó, Salim Faramaluf, tá? Salim. Eu comecei a gravar aqui só porque o pessoal entender da região, tá? Salim Faramaluf. Se você pegar Salim, esse sentido, você vai sair ali na Anhangamelo, vai sair lá na estação Vila Prudente, tá? Se você vir ao contínuo contrário, você vai estar lá no Tatuapé. Eu estou aqui na Moca, na Moca. Vim aqui mostrar pra você mais um dos nossos lançamentos. É o nosso empreendimento onde a gente vai ter um dormitório com sacada e teremos opções com vagas. Acabei de sair do meeting, acabei de sair do treinamento explicando as primeiras informações aqui. É um empreendimento que vai ter apenas 250 unidades. É uma torre só em formato de L. Vai ter piscina, vai ter rooftop, todas aquelas opções de lazer que você já conhece. Aqui é o seu Luiz, ó, tá acompanhando hoje o vídeo com a gente. Ele veio conhecer aqui o empreendimento, conhecer um pouco da nossa estrutura pra ficar um pouco mais familiarizado. Gente, possibilidades, tá? Possibilidades. Pra você que mora na Moca, que quer continuar morando na Moca. Pra você que mora em outra região, quer vir morar na Moca. Pra você que trabalha na Moca e quer morar na Moca também. Pra você que é filho de herdeiro. Pra você que é herdeiro e pra você que é pai de herdeiro. Que de repente quer comprar uma oportunidade pro seu tesourinho. E pra você também que de repente quer comprar uma oportunidade ou quer investir. Aqui é uma das possibilidades, tá, gente? Eu vou virar a câmera pra vocês verem lá. Mas é só pra vocês conhecerem que eu sou o Blade e vim trazer oportunidade. Possibilidades pra você, tá? Ó, estamos passando exatamente na esquina da Moca. Aqui, ó. Esquina da Moca. Em seguida, vira à direita. Pode deixar. Aproveitando que o seu Luiz tá aqui comigo, ó. Já colocamos no Waze. Estamos a oito minutos do local do empreendimento. Entenda o seguinte. O empreendimento, ele vai sair pra duas ruas. Produção, coloca a... Produção, você sabe que é o Blade, né? Coloca pra gente aí a implantação das duas ruas, tá? Eu estou aqui, eu acho que aqui é a rua Fernando... Não, rua Major Basílio. Rua Major Basílio. Eu estou seguindo reto. Nós temos um projeto que tá finalizando. Eu acho que tem uma ou outra unidade só. Que fica aqui na Fernando Falcão, tá? Fernando Falcão. Se você não conhece ainda, se você não viu o vídeo... Ó, o vídeo é desse projeto aqui, ó. Na Fernando Falcão. Um pouco pra frente aqui, ó. No semáforo. Ó, é a Rua da Moca. Rua da Moca, tá, gente? Eu vou virar essa... À direita aqui, Rua Joana Dávila. Você é da Moca, conhece aqui a região? Então, já comenta aqui no vídeo. Blade, você tá passando na frente aqui do Instituto... É que balão... É que balão, hein? Sei lá como falar isso. Na frente do Instituto aqui. Logo ali na frente tem uma igreja. Eu acho que é a igreja dos Bom Conselho, alguma coisa assim. E nós estamos na Moca, Rua da Moca. Gente, estamos falando de lançamento na Moca. Mas, presta atenção que nós estamos falando da Moca, Moca. No miolo da Moca, tá bom? Pra você que, de repente, não conhece a região. E pra você que conhece também, é bom você entender um pouco aqui... Sobre o que eu tô falando da Moca. Uma região... Um bairro antigo. É uma região que você vê muitas casas. Muitas casas. Então, você tem uma noção de localização. A igreja que eu falei é essa daqui, ó. Bem do lado aqui, ó. Acabou de passar por trás da igreja. Estamos agora exatamente na Rua da Moca. E vamos seguir por um bom tempo aqui, ó. Vamos seguir pela Rua da Moca. Sentido Pais de Barros, exato. Estamos próximos a Pais de Barros. Pais de Barros. Região da Moca tem muita universidade. Região da Moca tem muitos hospitais. Pra você que quer investir... Eu vou deixar uma foto aqui agora. Lá no treinamento, falo muito sobre isso. A média de apartamento na Moca de um dormitório, a média de locação aqui, R$ 2.000, tá? R$ 2.000. Vamos fazer uma conta rápida. R$ 2.000. Se eu estiver falando que o apartamento custa R$ 200.000, você tá tendo uma lucratividade de 1%. 1% é algo muito bom. Muito bom. Falando de investimento. Vou deixar o rapaz passar aqui. Vou deixar o rapaz passar. Colégio Santa Catarina. Olha lá. O carro aproveitou a deixa. Acertou ele. Colégio Santa Catarina aqui, ó. Um dos colégios tradicionais. Gente, observem a região. Diferente de algumas outras regiões que você chega, que a construtora faz projetos, e é bairro que tá começando, bairro que tá com a infraestrutura, enfim, amadurecendo, aqui já tá constituído, beleza? Então, aqui você já sabe que lançou, vende. Aqui você sabe que se você comprar e colocar pra locação, aluga. É um bairro de gente idosa. Muita gente idosa quer morar pra cá. Muita gente idosa mora em casa grande, e de repente, pô, a casa era grande, que a família era grande, aí os filhos foram crescendo, foram criando as famílias deles, saíram da casa dos pais, aí aquela casa pro pai ficou grande, pro pai, pra mãe, senhorzinho e senhorzinha, ficou grande. Senhorzinho e senhorinha. A casa ficou grande. Então, aqui é uma oportunidade daquele idoso, casal de idosos que hoje em dia não tem mais que ficar limpando casa, não tem mais aquela correria da casa gigante, meu, puta, limpar a casa tá demorando um dia só pra limpar a casa. Vou comprar um apartamento menor. Apartamento de um dormitório, aqui na região, com lazer completo, com piscina, meu, é uma oportunidade. Aqui na Moca tem muito apartamento antigo, muito apartamento antigo. Apartamento antigo, você sabe que tem muita manutenção. Apartamento novo, você não tem esse problema. Nós estamos lançando apartamento de um dormitório, com condições de minha casa, minha vida, num bairro que é um bairro já constituído, que é um bairro que já tem valorização. Tá bom, gente? Gente, é importante você ter essa noção. É importante você parar pra refletir. Estamos falando de um bairro tradicional de São Paulo, que não é pequeno. É um dos primeiros bairros de São Paulo. A Moca é um bairro que, pô, é... Acho que é muito português aqui. Muito família de pessoal estrangeiro, família grande, que veio pra cá, comprou na época, era sítio, né? Aí depois a pessoa foi construindo, foi loteando, várias casas gigantes. E agora tá aí, ó, bastante possibilidade. Ó o Correio aqui, ó. Estamos passando na frente do Correio, exatamente agora. É um bairro que você não vê terreno, quase. Na Moca você não vê terreno. Normalmente tá tudo construído já. E é um bairro já que, enfim... Não vamos falar mais de Moca, porque quem conhece a Moca, eu vou tentar não falar mais da Moca. Porque quem conhece aqui São Paulo sabe que é um bairro bem quisto. É um bairro tradicional. E quem não conhece também já sabe. Olha a infraestrutura da região, gente. Olha a infraestrutura. Só que nessa rua aqui, ó, é uma rua de comércio, né? Que todo mundo já sabe. Aqui você tem comércio pra tudo, ó. Essa marca líquido aqui, é uma marca de roupa de banho, né? De pessoal de praia, roupa de praia. É uma marca bacana essa marca aqui. E normalmente você vê que as peças são nos valores diferenciados. Pra não falar valor popular. Não é valor popular, tá? É um valor diferenciado. E bem nessa rua que nós estamos, que é a Rua da Moca, exatamente na Rua da Moca, a gente tá indo pro empreendimento e você consegue ter essa noção. Olha quanto tempo que eu tô no empreendimento. Três minutos. Daqui a pouco eu vou sair da Rua da Moca, no próximo quarteirão, ó. No próximo quarteirão eu vou sair. Imagina você morar a dois minutos da Rua da Moca. Blade, tá marcando três minutos. Mas calma, não virei ainda. Ó, aqui tem várias lojinhas aqui. Bem legal, né, gente? Brasileirinho, não sei o que é aqui. Lava rápido. Ó, na próxima à esquerda eu vou virar sentido a rua, sentido o caminho que tá propondo aqui, né? Ó que legal. Se você já conhece o canal do Blade, comenta aí o que você acha, comenta de que vídeo você viu primeiro. Ô, Blade, esse vídeo aqui eu tava pesquisando, apareceu o seu vídeo pra mim. Ah não, Blade, meu, eu tava aqui vendo alguns vídeos sobre a Moca e o seu vídeo foi sugerido pelo YouTube. Comenta aí. Se você puder, comenta. Já deixa um curtir aí, porque é legal. Hoje um livro famoso grátis. Olha quantos livros aqui, ó. É um sebo. Que legal. Hoje em dia, livro físico, tá bem difícil de você ver, pessoal, comprar. Hoje em dia, mas é digital. Porém, quem gosta, ó. Aqui tem muito livro. Não sei se você consegue ver aí. Deixa eu aproximar. Olha o que tem de livro lá dentro. Eita, tomara que tenha extintor aí, né? Risco de pegar fogo. Deus me livre. Mas enfim, lembra que eu falei dois minutos? Aqui, ó. Dois minutos. Nós vamos virar a próxima rua, que é uma rua também conhecida como Paz de Barros. Quem conhece a Paz de Barros, me fala aí. Você conhece a Paz de Barros? Já veio na Paz de Barros? Eu passei muito aqui quando meu filho nasceu, o Otto. O Otto nasceu aqui no São Cristóvão, na Paz de Barros. Uma região bacana. Uma região super desenvolvida. Ó, Fato Amano é uma marca de terno. Roupa social. Eu não sei se é alfaiataria. Mas é uma marca conhecida. À esquerda, aqui, nós vamos virar na rua Paz de Barros, gente. Ó. Ó, até o Waze fala. À direita ali, eu acho que tem um açaí na Paz de Barros. Tem aqueles Amarinhos Fernandes. Paz de Barros. Pra quem não conhece, é uma região super bem localizada. Aqui próximo da Paz de Barros, tem também aquele bar, bar templo, que eu gosto demais. Meu ídolo cantava lá. Reinaldo. Infelizmente, ele já se foi, mas deixou um legado aí de sambistas de primeira linha. Reinaldo. Fui muito em show dele aqui no bar templo. Vou virar à direita aqui agora. Onde que é a rua Leucá de Assintra. É a rua onde vai ser a parte comercial, tá, gente? Ali tem uma base da polícia. Estou virando aqui Banco Safra. Rua Leucá de Assintra. É a rua do empreendimento. Porém, é a parte comercial. Serão duas saídas aqui pro local do empreendimento. Aqui é a parte comercial e a parte residencial. Está vendo? É uma rua que é sentido único. Você consegue ter uma noção. Ali embaixo tem uma avenida também, que é... Eu não sei o nome certinho, mas eu vou pesquisar pra vocês. Olha que legal, ó. Uma rua tranquila. Bem tranquila. Eu não sei... Estou no número 78. O número está aumentando. É... Eu acho que eu deveria ter visto antes o número. A gente colocou o número, senhor Luiz? Colocou, né? 46. Aqui é o número 44. Eu não sei exatamente. Eu vou descer e vou pesquisar, gente. Pra ver onde que é a rua... Exatamente onde vai ser o empreendimento. Pra você conhecer, ó. Bem na esquina aqui tem um... Onde a gente vai almoçar hoje, senhor Luiz? Aqui, ó. Tem lugar de almoço aqui. Bem aqui na frente. Só que tem uma placa de proibir de estacionar. Aguarda um pouquinho que eu vou me localizar aqui e já volto, tá? Pera aí. Ó. Saí do carro aqui. Me transportei. Gente, a rua é essa. Leocardio é Sintra. Só pra vocês entenderem, tá? O local do empreendimento vai ser aqui, ó. Tá vendo essa garagem aqui? Esse muro... Esse... Esse... Esses portões vermelhos. Então vai ser aqui, tá vendo? É bem aqui onde vai ser o local do empreendimento. Apartamento de um dormitório. Nessa localização top, estratégica. Super bacana. Lá em cima, ó. A Paz de Barros, tá? Ali em cima, a Paz de Barros. Vou deixar você aqui agora com uma apresentação. Onde vai ter foto e vídeo. Foto. Apenas fotos. Falando da área de lazer, tá bom? E eu vou fazer um segundo vídeo. Agora indo pra frente da área do residencial. Aqui é onde vai ser a parte comercial. Bem aqui na frente vai ser a parte comercial. Tá bom? E do outro lado vai ser a parte residencial. Então eu vou dar um tapa aqui na câmera. Vou começar um próximo vídeo. E você não se inscreve. Não se esquece de se inscrever no canal. Lançamento, oportunidade. Ninguém veio aqui ainda, hein, gente? Então, ó. Aproveita, gerente Blade na área. Tamo junto. Corretores, me chama. Aqui na região da Zona Leste de São Paulo, na Moca. Estamos com o lançamento. E tô aqui pra te auxiliar. O meu trabalho é te auxiliar. Tamo junto? Tamo junto. Olha eu disfarçando. Olha o cara que multa ali, ó. E eu aqui tampando a minha placa do carro. É essa vida de corretor. Ninguém sabe como que é, né, mano? Mas vambora, galera. Gerente Blade na área. Vim falar de uma oportunidade. Apartamento de um dormitório. Aqui na Zona Leste de São Paulo. Vai ser exatamente... Exatamente. Eu vou falar baixo porque o pessoal não... Às vezes nem sabe que venderam o terreno aqui ainda. Mas, ó. Vai ser exatamente aqui, ó. Nessa garagem aqui, ó. Vamos lançar apartamento de um dormitório. Opções com sacada. Opções não, né? Todas as unidades vão ser com sacada. Um dormitório. Se liga nessa planta. Eu vou colocar aqui pra você ver, ó. Essa plantinha. Plantinha. Você é louco? Essa floresta. Essa planta que muita gente gosta. Aquela sacada estendida, sabe? Você não sabe? Ó, acompanha esse vídeo aqui, ó. Só pra você ver como que é decorado. Vamos gravar lá pra você ver. Pra você entender como que vai ser essa planta. Sai daqui agora. Vamos agora lá na frente da área residencial. Aqui é a parte comercial. Agora vamos pra parte residencial. Só pra você saber como que vai ser. E daqui a pouco eu vou voltar aqui porque a gente vai almoçar ali no boteco, ali, ó. Eita. Vambora. Vambora. Parei numa rua aqui, ó. Que tá marcando início de proibido estacionar. Aí passou o carro do trânsito aqui pra multar, né? Pra variar. E aí a gente tem que ir se virando. Virando aqui, vamos pra próxima rua. Pra você que não conhecia a região. Pra você que já conhece, mas não sabe do nosso empreendimento. Oportunidade, hein, gente? Oportunidade. Deixa eu... Eu vou colocar o cinto. Porque eu sou profissional de segurança do trabalho. Então eu tenho que dar exemplo. Porque eu só vou dar a volta no quarteirão. Mas, gente, ó. Estamos na Moca. Numa região onde você tem facilidade de vendas. Numa região onde que é tradição em São Paulo. Numa região que já é constituída. É um bairro já montado. É um bairro bem quisto. A gente vai almoçar aqui, ó. Daqui a pouco, ó. Dobradinha. Não sei se eu vou querer comer dobradinha. Gordinho. Gordinho só pensa em comida, né? É nóis. Ó, se liga. Aqui, ó. Vamos ver se a rua... É, mão... É, legal. Mão única também, ó. Aqui vai ser a parte residencial, tá, gente? Aqui vai ser a parte residencial. Aparentemente... Deixa eu parar o carro aqui pra entender. Mas, ó. É bem aqui, ó. Mas eu vou... Eu vou olhar pra entender melhor. Vamos parar o carro um pouquinho mais pra frente ali, ó. Tem uma... Aparentemente tem uma vaga. O pessoal vai reclamar? Possivelmente, ó. Um monte de casa antiga. Olha isso, ó. Aluga-se quartos. Pra você que, de repente, mora aqui na região. Ou pra você que quer investir. Você tem dúvidas de que aqui aluga? E aluga fácil? Gente, aluga-se quartos. Ali, ó. Tem um prédio inteiro aqui pra alocação. E aluga, hein? Fora os que já estão alugados. Fora os que já estão alugados. Sempre aparecem opções pra pessoa vir alugar. Gente, ó. Residencial, ó. Tem uma senhorinha ali passando, ó. Pra você entender que é residencial. Deixa eu entender um pouco melhor. Eu vou olhar aqui no mapa. Eu vou olhar na localização. Mas, aparentemente, ó. É nesse local amarelo. Vermelho aqui, ó. Mas, espera aí que eu vou confirmar. Espera aí. Pessoal, peço desculpas. Minha bateria acabou. Já tô com o carregador portátil aqui conectado. Vou finalizar o vídeo. Não sei. Tentei ver o que o vídeo. Não consegui ver em qual parte que eu acabei. Porém, é um empreendimento que... Vai vender bem. Vai vender bem e vai vender rápido. Vamos lançar agora no mês de junho. Vamos lançar no mês de junho. Exatamente vai ser aqui o local do empreendimento, tá, gente? Aqui. É... De frente pra essa rua sem saída. Então, é um ponto de referência. Um dormitório com sacada. Opções com vaga. É... Piscina. Rooftop. Enfim. Lavanderia. Do lado... Tem um pet shop ali do lado. Ali uma rua. Acabou de passar o ônibus. Mão única. Aqui, mão única. Direto pra País de Barros. Do outro lado, é mão única. Sentido essa rua que eu não lembro o nome. Tá? É uma rua super residencial. Tá bom, gente? Essa é a ideia. Vim aqui conseguir mostrar. Conhecer o empreendimento. Show de bola. Se prepara. Se prepara. Show de bola. E é isso. Gerente Blade sempre trazendo os melhores imóveis para os melhores clientes. E sempre com os melhores parceiros. Tamo junto, gente? Tamo junto. Não se esquece de escrever no canal. Curtir, comentar. E fazer alguma ação, se você puder. Se não puder também, tá tranquilo. Porque a minha parte eu vou fazer. Vim trazer conteúdo pra vocês. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.